A classificação heróica do Corinthians ficou no 0x0 na bomboneira e classificou nos pênaltis. O Corinthians jogou muito desfalcado, não criou uma oportunidade de gol, jogou na defesa e classificou na raça. O herói da classificação foi o goleiro Cássio, que pegou dois pênaltis na decisão por pênaltis. E o vilão dessa história foi o Benebeto. Tempo normal, teve duas oportunidades cara a cara, chutou um pênalti na trave e na decisão por pênalti chutou um pênalti bizonho. Tem um tiro de meta, mandou a bola lá na arquibancada. Roger Guedes tinha perdido um pênalti no jogo da ida, agora na decisão por pênalti chutou na gaveta. Galo também classificado, venceu 1x0 o Emelec no Mineirão, dominou a partida, teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo, mas o Emelec se fechou e o Galo só foi matar o jogo aos 32 minutos do segundo tempo. Curiosamente foi com um gol de pênalti do Hulk, que tinha perdido um pênalti lá no Equador no jogo de ida. Atlético Paranaense também classificado, empatou 1x1 contra o Libertar no Paraguai. Jogo aberto, várias oportunidades para os dois times. O Libertar fez 1x0 no finalzinho do primeiro tempo. Roque Santa Cruz, aquele veterano, 40 anos de idade. Roque Santa Cruz tinha feito o primeiro gol dele na Libertadores em 1999, 23 anos atrás. Mas no segundo tempo brilhou a estrela do Filipão. Entrou o Rômulo e marcou aos 45 segundos do tempo o gol da classificação. O Brasil pode ter um total de seis classificados entre os oito na Copa Libertadores. Primeiras meteu 3x0 no Cerro fora de casa e já garantiu a classificação. O Flamengo ganhou do Tolima na Colômbia. Decide no Maracanã e deve classificar. O Tolima é um bom time, tem um grande risco de zebra aí. Fortaleza empatou 1x1 com Estudiantes. Pra mim Estudiantes é favorito, mas se o Fortaleza classificar, o Brasil já garante um time na final. Fortaleza empatou 2x0.